Senhoras e senhores, eu sou o Dio e sendo todos muito bem-vindos a mais um vídeo de Em Busca do Topo do Nether aqui no Minecraft Bedrock, essa série que tá revolucionando as séries de Minecraft Bedrock do YouTube e se você tá gostando assim como eu, tá animado ou animada pra aquilo que tá aqui à frente, as farms de comida, as farms de ouro, as farms de troca, tudo aqui no Topo do Nether não se esquece de deixar aquele like e compartilhar esse vídeo com a galera também bora fazer esse negócio aqui, pegar a fonte agora sim, sem quebrar o cenário aqui e lembra hein galera, tá saindo aí um vídeo por semana, se você quer mais episódios dessa série aqui no canal deixa o like que se eu ver que vocês estão gostando bastante eu vou soltar mais episódios dela aqui, beleza? tá, no último episódio a gente abriu aqui ó, a gente quebrou aqui a Bedrock pra gente acessar o Nether né porque todos os portais não estavam deixando a gente fazer isso e aí cara, bora então fazer uma escadinha aqui de mão pra gente conseguir sair daqui mais tranquilo e amor beleza, olha agora sim ficou bom esse negócio aqui e a gente podia tirar esse negócio meio estranho aqui que a gente construiu né cara esse negócio aqui tá, tá muito feio, tá muito feio ah, agora sim, tá melhor e como eu tava falando pra vocês no último episódio galera, a gente via construir a nossa farm de basalto pra gente ter material pra fazer aquelas plataformas gigantes pra começar a fazer as farms aqui no topo do Nether né que eu tô bastante curioso, vou até fechar isso aqui eu tô bastante curioso pra ver qual que vai ser a eficiência se vai ser melhor, se vai ser igual a do Java e esse tipo de coisa assim e pra gente fazer a nossa farm de basalto só faltam alguns poucos ingredientes que a gente pode conseguir exatamente aqui no Nether se não me engano a gente vai precisar de quartzo vamos precisar também de balde de lava e por último vamos precisar de areia das almas então bora fazer uma escada aqui até lá embaixo pra gente poder pegar esse zíper aqui ó e uma boa forma de você saber onde você tá quando você tá no Nether cara é justamente fazer umas marcações assim de alguns blocos de cores diferentes porque senão a chance da gente se perder aqui é bem grande e olha só o que encontramos maravilha, quartzo já é o primeiro bloco que a gente precisava encontrar bem na nossa cara aqui por isso é que o quartzo ele é bem fácil de encontrar né galera antigamente que era mais difícil e tal não que tenha mudado né porque a gente não vinha no Nether mesmo por isso que ficava difícil só viram o Nether só pra passar e ir embora errou, já chegamos aqui embaixo cara ai eu esqueci, acabei de falar que tem que fazer a marcação porque depois eu não sei aonde é que a gente tava e tava aqui fazendo caca já tava fazendo caca, já comecei o episódio fazendo caca tá, chegamos aqui embaixo cara e pelo que eu tô vendo olha que bonito a gente vai conseguir a lava a gente já conseguiu aqui o quartzo agora a areia das almas eu ainda não vi nenhum lugar que tenha aqui perto cara, a gente vai ter que dar uma explorada aqui no Nether e isso pode ser bem perigoso já matamos o primeiro rogui aqui nesse negócio sério, maravilhosa negócio aqui, meu filho já, 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 já tá quebrando aqui nesse negócio aqui agora é o seguinte, ó pro lado de lá tem aquele bioma ali azulzito mas nada de, 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 opa isso aí é que eu tenho medo esse aí que tá difícil pelos equipamentos atuais aqui da gente ter segurança nessa operação olha lá olha lá, olha o bicho vindo olha o bicho vindo olha que bonitinho um gato gigante vem cá, solta malinho solta malinho não, filho errei tá uh, tomei na bunda nossa senhora pera aí deixa eu ver eu só quero ver a área tá bom esse lado de cá, cara a gente tem esse bioma olha, o bom é que aqui, ó se a gente quiser construir uma casa com essa madeira tá bem perto e é um bioma bem grande pra gente aproveitar e aqui também é bom que não spawna muitos mobs, né só o vai chamar aquele mob olha, líquido tem amiguinho do Kennedy só amiguinho do Kennedy inclusive, galera eu tava pensando em relação a um amiguinho do Kennedy a gente pode fazer uma farm de Enderman aqui no Nether lá no topo do Nether rapaziada o que vocês acham? vocês acham que uma ideia é boa ou vocês acham que uma ideia é ruim? deixa aí nos comentários não não nossa senhora meu Deus do céu nossa no fim já começou eu tô nindo esse negócio aqui quase que eu morro nossa senhora esse negócio aqui tá complicado demais rapaziada tô acostumado a vir aqui pra poder é na tranquilidade com esse equipamento bom e tal quase que eu morro ai achei que eu tinha achado o item ali quase que eu morro cara nossa senhora esse negócio aqui tá perigoso tá perigoso e nada de areia das almas acho que essa seed aqui não tem areia das almas não e a gente vai ter que atravessar um lago de fogo e eu não sei se eu tô muito confortável com essa situação não hein mas é o que tem pra hoje ae finalmente nossa inclusive encontramos foi a fortaleza também aqui ó mas que a gente olha só ali cara já tem já tem uns bichinhos ali diferenciados a gente vai fingir que não que não tem né a gente vai olhar pra esse lado aqui vamos pegar nossas areia das almas aqui pegar uma boa quantidade e bora cara bora que eu não quero correr mais risco não vai que aconteça algum BO aí a gente morre perde tudo eu vou ficar muito triste ai nesse mundo aqui não tem backup não galera morreu perdeu não tem como voltar esse negócio aqui não ai finalmente achamos nossa saída daqui cara nossa oh sério toda vez que eu venho pro nether a gente tem que ter aquela loudstone né porque toda vez que eu venho pro nether me dá a sensação que eu vou ficar aqui preso pra lá sempre nunca vou encontrar o lugar de ir embora porque parece tudo igual cara não sei se você sente assim mas eu me sinto uiu chegamos em casa maravilhosamente vamos dormir aqui pra evitar os monstros e bora acabar de craftar os itens pra gente fazer a nossa farm de basalto estamos quase prontos mas falta uma coisa cara ao invés de ser um gelo compactado é na verdade um gelo azul que com nove gelos compactados eu consigo fazer um gelo azul então a minha ideia é o seguinte na outra vila não sei se ele ainda tá lá mas a gente pode ver pra ver se a gente tem a sorte dele tá lá ainda tem aquele wonder trader né aquele vendedor ambulante se a gente se a gente conseguir trocar com um aldeão fazendeiro pegar algumas esmeraldas talvez a gente consiga mais oito gelos compactados pra gente conseguir fazer aí o gelo azul pra gente fazer a nossa farm porque senão a gente vai ter que ir em busca do gelo azul de uma outra forma eu já tô todo errado na verdade é pra aquele lado de lá mesmo e eu tô viajando aqui ó chegamos aqui nessa vila e agora o que a gente precisa de fazer é encontrar o fazendeiro maravilha o fazendeiro tá ali e tomara que o wonder trader não tenha desespawnado por favor por favor cadê as lama não cadê as lhama não se espalhou cara e esse aqui pera aí pera aí pera aí meu filho você nossa senhora caralho pelo menos tem beterraba ali pera aí vamos pegar ali a lhama ué se uma lhama tá aqui cadê o nossa será será que ele morreu cara não acredito não nossa agora agora complicou agora complicou porque eu não tenho a menor ideia de onde fica o bioma e a gente não tem também toque suave cara porque a gente vai precisar de toque suave pra conseguir pegar esse bloco agora o negócio ficou difícil pro nosso lado beleza galera então a minha esperança vai ser tentar conseguir fazer algum desses aldeões aqui é ter essa profissão cara infelizmente tristeza a gente vai ficar quebrando e colocando até ver se a gente consegue vamos ver aqui isso olha esse aqui estante tiro múltiplo o nosso toque suave ae conseguimos conseguimos nossa cara agora a gente tem que ter bastante cuidado porque esse aldeão aqui não pode mudar não pode sair dessa profissão cara agora eu tô com muito medo mas nós conseguimos aqui o toque de seda e a gente vai precisar de um livro e 14 esmeraldas se eu não me engano o aldeão ali de trás que a gente tava tentando fazer a troca com ele antes ele tinha virado isso ai mas tá na cenoura cara vamos ver se a gente acha aonde ele tá pegando essa profissão vamos retirar esse bloco e ai vamos ver se a gente consegue algum fazendeiro que troque por batata pra gente conseguir as esmeraldas ah eu acho que ele tá pegando daqui ó mas aqui ó a cenoura aqui a cenoura na minha cara aqui cara bora pegar essa cenourinha aqui nem precisa cara nem vou correr o risco de colocar e tirar bloco no chão não vai que esse aldeão muda de profissão o outro muda também vai ser uma loucura alguns momentos depois tá me zoando né sai de brincos com a minha face ae tirei e coloquei no chão e olha só conseguimos aqui vamos conseguir algumas batatas se eu não me engano eu tenho mais lá dentro cara ah a gente tem mais aqui também a gente podia upar ele de level ó porque quando a gente upa de level a gente consegue abóbora e pelo que eu vi aqui falta são 17 né então faltam 13 esmeraldas ainda é bastante coisa bom galera uma atualização de progresso aí pra vocês é que eu consegui outro aldeão agora fazendo troca de trigo e eu peguei ali aqueles fênus que estavam pelo mapa fora e fiz algumas trocas com eles e até agora a gente tá aqui com 10 esmeraldas ou seja faltam apenas mais 7 esmeraldas pra gente conseguir já trocar pelo nosso livro aí de toque suave né então é o seguinte esse aldeão que eu liberei ele troca aqui ó por abóboras se não me engano são 7 abóboras e aí cara eu vou pegar mais feno as abóboras e eu acho que com isso a gente vai conseguir o restante das esmeraldas que tá faltando pra gente fazer a nossa farm cara as nossas opções estão esgotando já troquei tudo que eu tinha com todo mundo e agora só tem esse cara aqui 1, 2, 3 ai que dó de gastar esse carvão assim mas era o que a gente tinha pra trocar e agora é só ir nesse carinha aqui meu Deus por favor não tem trocado pera aí vamos ver e ah tá aqui cara e eram 14 cara aí conseguimos nosso toque de seda que felicidade que felicidade crianças do meu coração adultos e crianças e agora que a gente tá com esse toque de seda cara agora a gente precisa de arrumar a bigorna só que pra fazer a bigorna eu vou precisar de nossa vou precisar de muito ferro cara vou precisar de muito ferro ai eu tô ferrado na verdade eu tô desferrado né porque eu não tenho ferro é galera a gente vai ter que dar uma minerada então já vou guardar esses itens todos aqui dentro esses itens que a gente não vai precisar mais e não vai ter jeito vamos guardar tudo aqui porque a gente vai ter que minerar bora mais tarde aí já conseguimos a quantidade necessária não vou ficar aqui pegando mais perto do que eu não preciso acabei de falar e já tô fazendo mas é porque tava na frente né galera o que tava na frente olha lá olha o outro aqui na frente também o que tava na frente a gente não pode simplesmente passar por cima e deixar pra trás cara agora bora pegar aqui os 38 vamos precisar só de 31 eu acho pra gente conseguir fazer a nossa bigorna e finalmente pegar o encantamento que a gente precisa colocar na nossa picareta já tá caçando tudo ali maravilhosamente agora bora dormir enquanto isso eu vou olhar no Chunky Base também pra ver onde ficam os icebergs mais próximos pra gente conseguir o gelo compactado e depois é claro aí já tá aqui maravilhosamente o gelo azul e voilá nossa primeira bigorna da série vou até colocar aqui do ladinho vou colocar aqui ó picareta de diamante com toque de seda e picareta com toque de seda finalmente cara que emoção e agora galera nós vamos ter que fazer uma viagem e os nossos recursos aqui estão bem escassos cara porque a gente não tem muita comida né mas eu vou aproveitar essa viagem justamente pra ir matando também todos os mobs que eu consegui encontrar pelo caminho pra gente ter o máximo de comida até a gente conseguir fazer a nossa farm de hoglin lá no nether cara e pelo que eu tô vendo aqui é o lugar mais perto pra pegar é para esse lado de cá é 3.306 e menos 1.215 então é pra aquele lado de lá que a gente vai encontrar um oceano congelado e que a gente tem que torcer pra ter no mínimo o gelo compactado se tiver o gelo normal já tá bom galera é só chegar pegar transformar em gelo compactado e depois transformar em gelo azul cara e aí a gente vai ser feliz pra sempre com a nossa farm de basalto e galera olha só o que eu achei o lugar onde a gente morreu cara nossos itens ainda tão lá nossa nossos itens tão lá galera a gente tem que pegar eles a gente tem que pegar eles calma a gente tem que pegar eles cara calma olha nossos itens aqui cara não tudo começando é nossa calma 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 cara nossos itens nossa que alegria nossos itens eu nem sabia que tava aqui cara é porque como a gente não veio nessa área aqui peraí ai que suspeito é uma tataruga já achei que era um mob como a gente não veio nessa área cara não deve ter desespawnado porque a gente não veio aqui né nossa tem muita coisa boa aqui ainda cara bora nossa galera olha aqui tem mapa de tesouro tem papel ah não cara nós vamos ter que pegar esse aqui e deixar sei lá esse capacete aqui vamos pegar o livro vamos pegar o tesouro também porque pode ser útil pra gente deixar essas pernas aí olha só rapaziada esse episódio aqui tá de venta e poupa demais cara e olha aqui do lado o que que tem olha aqui do lado o que que tem a parte que a gente veio procurar nossa maravilha a gente conseguiu encontrar tudo espero que não tenha deixado nenhum item bom pra trás tem uma botinha ali mas é já não já não vai fazer tanta diferença assim pra gente cara nossa que bom e olha só nossa senhora eu vim até aqui pra isso cara não acredito não acredito tem pouquíssimo item aqui mas é o suficiente é o que a gente precisa deixa eu jogar esse aqui fora né porque eu não vou usar gelo compactado precisamos de nove e temos dez gelos compactados maravilha agora é só pegar nossas coisas pegar nosso barquinho que tá ali e voltar e voltar pra nossa casa e finalmente construir a nossa farm de basalto cara nossa eu acho que essa foi uma das farms mais difíceis tipo assim a farm é extremamente simples vocês vão ver mas foi uma das farms mais difíceis mais demoradas pra gente construir e finalmente voltamos em casa e olha só cara como a gente encontrou nossos itens antigos a gente conseguiu bastante comida 19 bifes crus aqui carne de porco cru temos também aqui coelho e frango cru ah e tem essa sopa suspeita que eu vou guardar aqui em algum lugar assim né em algum lugar que eu consegui encontrar lugar porque tá tudo lotado isso aqui já enquanto vai aquecendo tudo ali a gente vai conseguir fazer finalmente o nosso gelo azul deixa eu guardar o compactado e pronto agora sim a gente acabou todos os materiais que a gente vai precisar pra fazer essa belezinha então tá então vamos pegar todos esses nossos itens aqui que já tá na hora da gente criar a nossa farm cara e eu acho que ela pode ser bem aqui do lado né da nossa casa pelo menos por enquanto e é uma farm extremamente simples de fazer bom a primeira coisa que a gente vai fazer é dar uma arrumada nesse terreninho aqui pra gente ter um espaço suficiente não precisa de muito espaço porque é muito simples de fazer mesmo e basicamente é o seguinte nós vamos utilizar uma farm que quando a lava entra em contato com a terra da alma e do lado tem um gelo azul vai gerar um basalto então nós vamos criar um sistema pra que toda vez que isso aconteça o pistão empurre esse basalto pra frente e a gente fique quebrando o basalto pra cair no nosso baú parece complicado mas não é eu vou construir aqui e logo logo eu mostro pra vocês como é que funciona ó construí um pouquinho aqui resolvi dar uma parada pra mostrar pra vocês e é o seguinte ó essa areia das almas na verdade terra das almas né que tá aqui embaixo vai entrar em contato logo logo com a nossa lava que vai ser colocada aqui e a gente usa esses observadores aqui ó pra ficar sempre atualizando a lava porque os tiques no Minecraft Bedrock são meio bugados e aí eu já vou começar a falar de coisa que vai deixar vocês entediados então eu não vou explicar mais do que isso e aqui ó assim que eu colocar a lava ela vai cair ali e vai gerar o nosso basalto maravilha só que quando a gente ligar o nosso sistema eu quero que o basalto venha até aqui ó e pra evitar que o pistão empurre mais do que ali nós vamos colocar aquela obsidiana ali e aqui nós vamos colocar um bloco normal vamos fechar assim ó beleza beleza agora fechado assim é só a gente conectar o nosso sistema de redstone aqui ó nossa alavanca com a nossa redstone e o nosso comparador que vai ficar ativando e desativando aquele pistão ali é muito fácil e agora quando eu ligar essa alavanca aqui deve começar a funcionar e maravilha ó já tá funcionando aqui vai empurrar ali vai mostrar aqui pra gente e ah cara agora é só quebrar aqui que vai nossos basaltos vão tá caindo ali ó lindamente olha só que negócio bonito cara a gente pode retirar aquele bloco ali de fundo pra ficar assim ó clicando aqui e aí assim que o bloco cair ali ele vai cair no nosso funil e vai ser jogado aqui dentro do nosso baú é muito fácil esse sistema muito simples muito eficiente também agora é só a gente ficar aqui AFK e pegando todo o basalto que vai servir de chão da nossa farm de comida cara nossa tô morrendo de fome olha só isso aqui cara que pobreza olha só quer ver eu vou ir aqui ó já até acabou de assar parece que tem muito cara mas isso aqui um episódio já come tudo a gente come muito e agora bora pegar um tanto de bloco pra começar a nossa primeira farm no topo do nether mas infelizmente esse episódio vai ficar por aqui pessoal e se você tá gostando de em busca do topo do nether aqui no Minecraft Bedrock deixa o seu like aqui embaixo porque eu também tô muito animado muito 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 feliz de estar fazendo essa série de ter conseguido fazer essa série cara revolucionando o Minecraft Bedrock Brasil pela primeira vez e ó lembra todo dia às nove horas tem vídeo aqui no canal então se inscreve pra receber notificação aperta no sininho que às vezes o sininho não funciona se você quiser me seguir nas outras redes sociais também pra ter um acesso mais diferenciado aí do canal e lembrem pra ter um Dino Otamil só com vídeo do Dio todo dia às nove horas pra você muito obrigado por ter assistido esse vídeo um grande abraço e se cuidem tchau after credits tchau tchau